Música Estamos de volta com mais um episódio de Digimon World 3 Todo mundo aqui no servidor de Amaterasu voltou ao normal Está todo mundo muito feliz com o resultado Preocupado com outras pessoas ao redor Eu achei que eu tinha que voltar na cidade de Seiryu No caso de Kim Long, Kim Jong Un Não, Kim Jong Un é o chinês lá Estou muito feliz que todo mundo voltou ao normal Agora nós podemos esperar a Câmara Matrix ser consertada Porque aparentemente... Opa, vou aqui primeiro Porque se tem uma no vivo, então tem alguém aqui Não, então não vai ter nem ninguém aqui no caminho Porque o pessoal me respeita Eu tenho alguma coisa Pô, antes era um porco no caminho que atrapalhava meu progresso Tá, Wild Glove aumenta... Pô, aumenta a defesa ali Negócio 60 mil reais Que isso É, mano, sinceramente Eu não vou comprar nada não Eu vou olhar ali E ver o que tem de item Que às vezes tem uns itens da hora Novos Eu achei que ia ter mais coisa maneira ali De item pra comprar, mas... Sinceramente Nada me chamou a atenção Porra, agora vende HP e MP chip Caralho Isso é totalmente Pay to Win Pô, carisma Cara, eu acho que eu vou comprar Tudo de MP chip E botar no... É, eu vou fazer isso mesmo Vou fazer isso Baixíssimo MP dele Aí, 15 MP chip Vou botar tudo no... Com uma mão Porque ele tem um MP muito baixo Muito baixo Ó, tá... Não sei quanto é que tem mais antes Mas agora tá em... 978 Vamos ver qual é que fica Pô, ficou em... 1198 Subiu 200 da mana dele Pô, 200 pra uma pessoa que tinha... 1000 pra 1200 Pô, é ótimo É um aumento de 20% aí Com investimento de apenas... 90 mil Mais tranquilo A gente supera Vamos lá no... Pô, sinceramente nem sabia dessa parada Acho que eu tenho que trocar a ideia Que provavelmente o Kurt já... Já largou de ser... Oinkmon E ele que saca das paradas Devo ter que contar com o Ted também, né É pra cá? É pra cá Master Room Ué Ué Achei que ia tá aqui o pessoal Aí o pessoal A onda digital que... Torna todo mundo em Oinkmon Eu ainda me pergunto Como é que essa parada funciona Eu meio que quero saber, sabe Peraí... Agora tudo que precisamos fazer É consertar a câmera Câmera lá... Obrigado por tudo Obrigado por tudo, Mediocre É... Eu tô checando a... Matrix... A câmera Matrix Agora Mas tem algo afetando o sistema Do lado de fora Mediocre, você fez isso O Kurt voltou ao normal Ele vai... Consertar o programa agora Então nós podermos voltar pro mundo real Logo, logo Ué Então volta Cara, aparentemente Eu tenho que ir pro servidor de açúcar Eu não aguento mais Ah, e uma coisa Eu aprendi... O... Kongo Kai... Kongo Kai... Kongo... Kongo... Kongo Kai Mandara Kongo Kai Mandara Nossa Senhora Olha os nomes que dão pro negócio Japonês pra caralho Não é muito forte não Mas eu acho que é forte Especificamente contra a fantasma Mas o resto Ele não é muito bom não Pronto Cheguei no Central Park Do servidor de açúcar Agora não preciso andar muito Pra eu conseguir chegar Na cidade de açúcar É... E também acontece o seguinte Que eu gostaria de fazer Essa pergunta aí Pra quem estiver ouvindo Que teve algumas paradas Que eu não deixei Que eu não completei Né No caso nesse jogo E que eu estaria disposto A completar Caso houvesse O devido feedback Ou seja É... Coisas como por exemplo Completar Todas as cartinhas Eu não fiz isso Nunca fiz na minha vida Mas posso ver De conseguir fazer Se o pessoal achar Que é vantajoso Eu olho os que tem Abro as bursas que tem Que eu to com uma porrada De bursas do campeonato Outra coisa também Liberar as tuas revoluções Ou pelo menos Todas as revoluções De algum dos Digimons Mostrar Como é que é o percurso Para liberar certas paradas Um vídeo assim Que é uma parada interessante também É... O que mais? Item? Não sei Tem umas coisas Que dá pra fazer ainda Não é aqui Tu lugar é errado Então... Tem o campeonato de card battle Do... 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 Amaterasu Que eu não fiz também Tem umas paradas Você ouviu O Uauu Foi derrotado Graças a Deus Agora podemos voltar pra casa É... Não Também não é aqui Eu preciso ir pro Master Room Na verdade E... Enfim A princípio Vou tá... Vou tá... Fechando aqui Pregando o caixão Né? Assim que eu quiser Mas... Pô... O jogo vai tá salvo Todas as paradas Pra gravar Vão ainda Sim Ser possível De fazer Porque a coisa Retorna a série E faço as paradas Mas aí eu preciso ter Uma resposta De que seria algo Da hora Viável Mas enfim Cheguei aqui no Master Room A Game Master de Açúcar Estava enviando É... O Venmon Em algum lugar Talvez Tenha alguma Dica por aqui Vamos em frente Vamos em frente Hã? Espera Por que tem um Venmon No servidor de açúcar? Ô caramba Três Onkimon Oink 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 Ah Tem que andar? Tem que andar Ok Vamos em frente Será que vai ter batalha? Tipo O chefe vai ser Tipo Aqui agora? Que eu nem recuperei a vida Hum O Sistema Matrix Deveria ser por aqui Mas Eu não sei Como entrar no sistema Mas A Game Master Enviou O Venmon Por aqui Oh meu Deus Muitos Venmons Caramba Carambolas Carambolas Por que o Venmon Está aqui? Não pode ser Eu preciso segui-los Bem Eu não faço ideia De pra onde seguir Esse desgraçado Do Venmon Mas Mas E virou todo mundo Oinkimon O que é isso? Eu nunca ouviu falar em humanos Que Viram porcos Deve ser isso que ele fala Cacetada Que problemão Todo mundo Virou oinkimon É É Eu treinei A velocidade De todo mundo Cara Mas Que Tem isso? Todo mundo é oinkimon mesmo? Cara Eu preciso ir pro servidor de Amaterasu Agora Mano Uh Cheguei na Plugcape Aqui no servidor de Amaterasu Quase falei açúcar É E aqui já é Bem próximo Da cidade de Amaterasu Então Um já Porra Mano Que voltão Cara Essa parte do final do jogo É Que eu salvar Não Fica andando aí pra caceta Pra você pegar a level Mas Eu já tinha Treinado Já E Porra Tinha que chegar Algum jeito Eita A Kayl tá Ei Kayl Medíocre Graças a Deus Você está bem Oink Oink Kayl O que aconteceu Por que todo mundo virou oinkimon É o veimon Eles Eles fizeram isso O que? O que você disse? Muitos veimons Vieram do Admin center De Amaterasu E eles começaram a lançar laser E Transformou todo mundo em oinkimon Mas Veimon não tem Esse tipo de poder Eles foram reprogramados Eu não sei Mas Eu escondi Com os outros No No porão Mas eu fui a única Que não foi mudada Ted e Lisa Também foram Transformados Em oinkimon Então Todo mundo? Sim Sim Ted Lisa E todos os outros São oinkimons agora Já falou isso Seu idiota O que está acontecendo? E onde foi Esse veimon? Eles foram todos Para o Master 1 Então Tem algum segredo No Master 1 Vamos Vamos lá Kayle Você se esconde Em algum lugar Seguro O que é mais Medíocre Eu sou o único Que pode lutar Contra eles Nesse mundo Não se preocupe Apenas deixa comigo Ok Eu vou acreditar Em você Medíocre Mas Eu vou chutar Seu curso E você Perder Já Então Vou meter o pé É nóis Oink Oink Seja Coitadoso Mas O A-O-A Não foi Não foi derrotado ainda Eu me pergunto O que está acontecendo No mundo real Para de se perguntar Isso Sempre que você se pergunta Isso acontece A porra De um flashback Porra Eu não quero ver O que está acontecendo No mundo real Eu quero deitar O Final Boss O que tem Vimon No mundo real Que isso E porco Também No mundo real Ué Que isso Eu não consigo Eu não consigo Pular o Nada que eu aperto Ah Não Mano Puta que Me pariu Eu não acredito Que eu estou jogando Um jogo Clechado Há tanto tempo Eu não acredito Puta que Me pariu Mano Então É Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Depois Eu decido O que eu vou fazer Porque aparentemente Fudeu Mas É isso Até o próximo vídeo Se tiver Provavelmente Eu vou jogar Só outro jogo Mesmo E é isso aí Até o próximo vídeo Já nós